O que é isso, amado! Olha lá, olha lá! Brinca aí! Peraí que igual que eu aprendi! Ai, calma aí! Tô brincando! Oh! Oh! Esse aqui se eu não aprender também! Oh! Opa! Calma aí! Ai! Eu me explodi agora! Ah! Bloqueei! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Sai! Sai! Peraí! Eu só sei fazer filmar do bagulho! Perdi! Ai, caralho!